A CIDADE NO BRASIL A Duma é que dia? Duma é amanhã Pois, eu tô falando... A Duma Duma é que ela vem cair Ué, 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 se vê Se vê É verdade, já é domingo Ele tá certo Tá certo, tá ok Cê vê Se vê no agente da porra também Fala sério Se vê na tarde de ver Eu acho que não Não, não, ok Mas tá certo, né Pode ser segunda-feira Amanhã é segunda-feira Caramba, duas horas da manhã Tá bom? Eu fico louco A pessoa Eu vou dormir Se fala, eu vou dormir Eu vou dormir Mas se cair lá não vai falar Vai, não precisa essa pessoa caída Tá mudando de rame, irmãs? É? 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 Luciana Luciana Põe lá Deixa o pacote de açúcar O pacote de açúcar é realmente nada O uísque? O uísque? É uísque não? É? Ei, diz-me Amorim, Amorim Ela? É? 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 Eu não amo a minha mãe Tuar? Dormir? Tuar? Tuar? Que bom Não, lá Tuvam? Eu não Tuvam? 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 Não acredito né Eu não Eu não Eu não tenho que dormir no parque Eu não tenho que dormir no parque É isso que você acha que eu vou dormir no parque? Meu Deus Quando a gente dormir no parque Não se preocupe Tuve no parque Olha as árbores São como as árbores As árbores Tu compreendeu? Olha, tuve? Meu amor Hum 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 Parle Pantiod Eu disse Puta no merg Tô ai-te lá? Marjo-te do la maison Amor de do la parque Amor de leu Amor amica E ai? E ai ele parli como se Tu bushi pa pâniod Puta não me ar. Tu bushi pa la pâniod Você é mais do bucho! Eu estou achando a cama da montanha lá Foda-se! Foda-se! Eu sou porra! Foda-se! Foda-se! Ele é o tom dos olhos, ele é o tom bucho! Foda-se! 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 Sou-se! Estão cinco refined dimensão! Vou citar-se, eu não sei! Não vai ter nada Não vai ter nada Ah, ele vai dormir com as duas e vai fazer nada? E tu, eu não tenho 3 copinas Você vai dormir com 2 copinas e nada? Então, escute Tu, eu não tenho 3 copinas Agora, eu sei mesmo Então, escute Mesmo 2 segundos, eu tenho 2 famas 2 famas Mesmo 2 segundos, 2 famas E tu? E tu? Eu estou a metrô na pele Vamos postar Vamos postar Puxa, tem ele Puxa O que você quer dizer? O que você quer dizer? Caligar Não, está duvidando? Eu vou ligar Vai ligar para o Nakey A Seragal também? É Sandra É Sandra Meu amor Escuta Viu quando ele quer falar em português? Mas escute Então, se eu apel É Quinta É 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 Só É É É É É O que? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. 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 Tá aqui.